HOPIS 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 Notem que você quer me apaixonar E o primeiro sinal é o brilho do seu olhar Dizem que já me ama em segredo Sou sua... Obrigado meu parceiro Belo Mixi! Obrigado meu parceiro! Anjo Mixi! Mais uma história de garota Só quer me achar... O ROCK DO DEME Eu sei que não dá pra esconder Que eu amo você Não consigo explicar toda essa paixão Minhas amigas vão saber O que tenho pra dizer Que você é o dono do meu coração E a partir de agora O ROCK DO DEME Pra da Dona Sol Longe da Florentina O... Bora começar passando o som da evolução A evolução chegou Fora na banha! Fora na banha! Legal, bacana! Sou sua fantasia... E o que meu amor? Fala pra mim, vai! Mais uma história de garotas Só quer me achar O verdadeiro amor Vem Florentina! Eu sei que não dá pra esconder Que eu amo você Não consigo explicar toda essa paixão Minhas amigas vão saber Ela começa passando o som da evolução Na banha! Bora lá! Eu adorneço Que você é o dono do meu coração A cidade esclareceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Sobre tudo o que me faz lembrar você Não acabou Não acabou Eu preciso encontrar você Ah, diz que não acabou Oi, DJ Bora começando desse jeito, mano Ivan Macedo Na moral, vai Acreditar que estamos bem Bora, meu parceiro Hoje é um mix, hein? Obrigado, belo mix Valeu, meu parceiro Mais uma vez O cara arrebentando Na evolução do robô Estamos juntos, mano A evolução do robô Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez Bora começando da macante Passando o som bacana, legal Tenta tudo pra Viajar um bagulho de dois Dá-lhe, meu robô Mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão A cidade esclareceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer E tudo o que me faz lembrar você Ah, não O que, amor? Oh, oh, oh Não acabou Não acabou Agora que começou, bebê Robson Você Ah, não Não acabou O Oswaldo do Esporte Baca aí presente com a gente, Anne Primeira-dama Ela está de volta Alondonis Os bloggers Canal Rio Mix CD No YouTube O DJ Sensação do Momento Davidson Mota Davidson, chega de mocinho Na floresta, vai De mocinho Tento fugir Tento fugir De você Ouço o som que vem me envolver Vejo em tudo O que me falou Você brincou com o meu E o que, amor? E nem sou só Sofrendo demais E as noites Saio à noite Vale pra você no Fagner, você Sou do H E a diretora França Vai presente com a gente hoje E a galera do Flamengo A falange do Jurura Eita mix É o maestro, bicho Meu parceiro de Deus, Jefferson Maestro Já já chega a unidade móvel Aí o Davidson Mota Vai tocar Vai tocar É isso do amor Que eu pedia E que minha alma vazia Eu queria sentir É isso que tanto esperava E que meus sonhos buscava E que te descobri Olha meu parceiro, presidente Felipe Com o comandante do time Já não entendo o coração Já não entendo o coração Minutos para Vai Mimoeiro Bota pra cima aí O sonho vai partir O amor O amor É isso do amor Da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo Bora começar a passar Bora começar a passar no som Não é Marquinhos Sentindo que é o teu lado Bora lá, bora lá Sempre te pertenço Vou encaixar aqui Davi Song Grande parceiro, Anderson Dutra Nos põe na vida da TF Daí com a gente também Olha lá, Anderson Minutos para não ter Sonho para ti Sonho para ti Meu irmão, meu parceiro, Matheus Sai com a gente também É o Matheus Souza, meu irmão Sonho para ti Alô, Matheus Sonho para ti Saudade, né, amor? Saudade, né? Saudade, 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 saudade Aí a partir de agora Tu começa a te deter vida Vai, minha filha Começa a lembrar Tudo bem, vou confessar Tá no fim, isso tem virar Você escondeu o que aconteceu Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentiras Mas vacinei, me deu amor Minha amiga, minha amiga Sua melhor amiga é minha amante Meu caso escondido Você não percebe O que faço com ela Eita, florentina Sei que arrisco o nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Você não vive o conto De fadas Esse meu defeito Não matou Tudo bem, vou confessar Mas meu parceiro Neto Kadir Tá aí presente com a gente hoje Vem, meu parceiro A Ian Advogados Edu Quaresma Valeu Sei que às vezes eu jurei Abraçando muito carinho Estamos juntos Sem mentiras Mas vacinei E pelo amor E tua amiga E tua amiga Sua melhor amiga é minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que faço com ela Várias noites A nos amar Sei que arrisco o nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só E você Você não vive o conto E aí minha filha Mas Esse meu defeito Escuta só Escuta só Não matou Uma mãe de domingo Tocou meu celular E o que meu amor Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais De bom Enquanto tudo E hoje tem luz em presença Da Joely Rodrigues É a mulher da exclusiva E tá aí comigo hoje Meu amigo Quem não acreditou Contei da nossa vida Uma história de amor Convoca o baile do colares Que é hoje Que a gente amanhece Na beira dia E os amores Bora meu cheiro na vida Vai começar em doida Barbearia Bebê do corte Eu escrevi O meu nome E o teu Numa árvore Eu marquei Sem perceber Meu coração É a nossa linda história De... Eu não vou não Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer Ai como eu não vou O teu jeito de me tocar É para sempre Descobri o amor Descobri que ser feliz É ter um valor Tomar banho de chuva Só nós dois É só nós dois É que nunca sei que o rio do nosso amor Para sempre Alô Belo Mixer Alô Belo Mixer Eu não vou Fica de olho no teu WhatsApp Meu filho Eu vou tocar Vou tocar Vou tocar I love you Meu anjo Pense Nesse sonho ruim DJ Neto tá aí com a gente também Alô Latino Se não dá Abraço pra você Meu filho Meu anjo Pense Sonhos são visão Vou achar Vou achar Eu vou achar O anjo É sempre assim Os sonhos meem Vão pensar Aqui Escuta o que eu vou te falar E o que amor? O sonho eu perdi a não ser Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Eu me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Você longe de mim Sei não dá Eita a escolinha do Ivan Pense Sonhos são visão Vai pra cima velho Pra cima Meu anjo Se eu sou os lanches O melhor lanche de Belém Eu fico a te procurar Porque você se foi assim Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora você vai assim O que amor? Sem me dizer porquê Porquê Não, não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Por você Eu fico a chorar E na nossa cama Tão vazia Você não está Obrigado a toda a galera De camarote hoje Muitos aniversários Da Florentina Lagos correm pro mar E já a gente vai bater Um parabéns ao vivo Pra galera Manda AR-15 Disparando o sucesso Anderson Dutra 24 horas 48 72 com o Rob Com meu coração Tão só Eu fico a te procurar Eu expõe na vida Meu irmão Você se foi assim Tantos planos eu criei Contou só o Matheus Cardoso É você E agora você vai Mas não veio ele Vem o Matheus Souza Me dizer porquê 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 Não, não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Por você Eu fico a chorar E na nossa cama Tão vazia Você não Escolha Dá-lhe meu Rob Mas como as águas Correm pro mar Tenho a esperança De você Volta Davidson Mata Vai pegando o pesado Com os corações Logo mais o bagulho Vai doidar Tu sabe o que parar O meu mundo Para Quando estou sem você Davidson DJ Davidson Isso acontece O homem enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério Vai Mikael Te determina Vai O amor Que eu senti Assumiu Quando eu soube Direito Olha a Carol Tá aí presente com a gente Jéssica É as cascas Mas na 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 Quero um conselho Procure a obra Hoje eu mudei Não sou uma estroxa Oh 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 E o Rando já falou Você é o Mikael Hoje Não me Prender Banda M5 Sucesso Vai Angel Mix Agora meu filho Para O meu mundo para Quando estou sem você Quando estou sem você Isso acontece O homem enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério O amor Que eu senti Assumiu Quando soube Tirei de mim Meu amor Agora é de qualquer um Eu digo pra voltar Mas na 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 Quero um conselho Procure a outra Hoje eu mudei Não sou uma estroxa Oh 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 na na Tem que aprender Pra não me perder Meu coração Pra fugir De olhares Sedutores E o que meu amor Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Ai quem sabe se determina a partir de agora Solta a voz Solta a voz É Estou na voce Eu estou na tua mandate My beloved Eu estou na tua Ende Podem me prender Mas tudo bem Vem se conquistar você Não, não, não É, Bruno e Trio E o que, minha filha? Vai, Osvaldo do Esporte Bar! Contigo, mano! Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor O que, minha filha? Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Que eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Irmão, pelo amor de Deus! Eu tomei Se conquistar você Não, não, não Não, não, não Não, não, não E deixa na batida Toma sinua Rapaz, faz muito tempo Que eu não toco essa A mulher vai se determinar Quer ver? Vou morrer Vou morrer Se você voltar Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Vivo num sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você Louca, louca, louca! De volta pra mim Alô, meu rei! Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Falando de amor Foi o Carlinhos A me conquistar Ele é o culpado disso Me chamou para gozar Falando baixinho No ouvido Eu sou teu fã Ei, DJ Mikael! Eu sou teu fã Eu sou teu fã Eu sou teu fã Eu sou teu fã Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Eu sou teu fã Eu sou teu fã Eu sou teu fã É o Big Show, DJ! Trio das aparelhagens! Inclusive ele tá aqui presente com a gente ontem Ele deu uma verdadeira aula Ele deu uma verdadeira aula lá no Palácio dos Bares Aniversário do Hanley Meu parceiro é o Maestro Mikael Ele se amou Eu sou teu fã Eu sou teu fã Falando de amor Eu estava pedindo pra me convertir Eu sou teu fã Eu sou teu fã Eu sou teu fã Eu sou teu fã Falando baixinho No ouvido E o Jorginho Tato O Carlinhos de vez tá trabalhando Na, 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 na Sebreia ganhando pra ali E da batida vai Com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Vai como eu só penso em ti, minha filha Meu amor Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem noção Se tem alguém mais agora em mim A Rádio Ronaldo tá aí presente com a gente O E.A. é sua primeira dema, Carol Reis O Matheus do Robin também Valeu, meu amor Você sabe o que eu mandei Armazenar, vou apagar Vou esperar, me responder Ligue a cobra, vou aceitar, não vou brigar Grande parceiro Calica O homem da Serasa vai comigo hoje também Alô Calica Sabe diga, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Tu é doida Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde Diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui Tá tudo bem longe Eu atendo, é só ligar Já não tem mensagem pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar Um abraço carinhoso pra todos os aniversariantes Que estão ao nosso lado hoje Lula e Melo, Dai Ribeiro O Thales Costa também tá no berço hoje Endoidando com a gente Ricardo Souza Alô Tainá E o Gabriel Endoidando do Camarote Muitas vezes Muitas vezes E aí Florentina Meu celular O joelho Rodrigues Te determina minha filha, vai Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde Diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui Tá tudo bem longe Eu atento, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar Micael, é hoje, Micael, é hoje Dar algum sinal dizendo que isso vai mudar Tudo ou nada Vai cobrar, liga pro meu celular Vai cobrar, vai cobrar Uou, 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 uou Canal Rindamix CDs Entre o meu amor E a mulher do irmão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Uma das duas é certo pra mim Difícil é decidir Grande parceiro Pablito Futsal É um presente aí com a gente, olha os irmãos De Carapé Veri Um abraço com muito carinho, estamos juntos Aqui dele Colares Barber Shopping Não tem mais aquela Não toma Onde se escondeu o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me restou Solidão Foi solidão e incerteza Uma doida Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Um destino te roubar Sempre Obrigado pela expressão Meu parceiro Osvaldo do Esporte Bar Alô Osvaldo Foi um grande amor Hoje é espaldado com o Netinho Meu irmão Eu amo Eu amo E a primeira dama Dani Sempre ao lado Pra cima Na vida Eu amo Eu amo Eu amo 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 você Faz rumo no meu mundo Aí o bagulho já começa a ficar doido A partir de agora a gente vai acelerar as BPMs Pra botar a galera pra endoidar Na Florentina O Homem do Rock Doido Comanda o show A partir de agora Sinta a vibração positiva e venha dançar Bora começar Bora começar Bora começar O mano a batida Bora, bora, bora Começando Bora, bora, começando Bora, bora Começando Já estou de governado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E onde eu tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Tu tá sem freio Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio É DJ, moleque bom Hoje eu tô doidão, eu vou dar uma chavada e me puxar pra moção Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão, eu vou dar uma chavada e me puxar pra moção Obrigado pela expressão, vem aqui, amiga Larissa Rey E você? O Ronaldo tá igual a gente Valde Reis! E a Luciana em doido E na batida vai O rock do DM tá na área, meu irmão E tomar caqueado vai fazendo caqueado Toma no caqueado, toma no caqueado, toma no caqueado Bota o bagulho pra em doido Fala meus camarades, três, dois, um E o caqueado vai, do caqueado vai, do caqueado vai, do caqueado Se tem bali no morrão, já sabe onde é o setor Que o pôs e malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é a camégua que o RW confirmou Se quer caio com o popô, novinha, não cai Já que você duvidou do que sou Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer caio com o popô, novinha, não cai Hoje vai ser tu Eu duvidou do que sou Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Toma caqueado, vai fazendo caqueado Toma no caqueado, vai fazendo caqueado Vai ver o chão na fita, vai ver o chão na fita Três, dois, um Lá vai, fogo Brota na teta, novinha, pega a visão Puta dania, vou chegar coladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar Vou fazer o Waddle Wels Primeiro tu rebola, depois senta no pé E na batida, toma assim no batidão Toma no batidão Vai doidando, vai doidando, vai doidando Ei, tem isso, boca Três, dois, lá vai, fogo Vai doidando, vai doidando, vai doidando Aí a mulherada não se determina a partir de agora Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e recondi você sonhou no Ibarro Que faça amor contigo no fogo de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante Deixa eu te falar aqui, vai Deixa eu te dar um rapido Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um rapido Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Vai no caqueado, vai no caqueado Vai no caqueado, vai no caqueado Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Toma Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer A ciência, né? A se vou Dar na dela Muita paciência Ela nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Fala, minha filha, fala Faz a paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô te observando No baile da Bacone Tô te observando Vem, faz o movimento Que o bota tá mandando Vai Faz o movimento Devição Vem de campo Vem sentando Vem de campo Vem sentando Vem doidando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem menina Certa na pica Vem menina Certa na pica E da batida Na batida Na batida Vai Devição Mota Bora meu DM Vai Devição Mota Bora meu DM O DM é pressão Isso acorde o pará Quando ele chega Todo mundo quer dançar Agita, sacode Estremece a multidão Vai Devição Mota Mota na pressão 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 3, 2, 1 Mais pau E doidono, foi amor? Fazer chover em cima deles Aí o Davidson Bata vai conversando, brincando É surreal Que ainda existe em mim Lembranças de alguém que não fez nada por mim Difícil ouvir a voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo é a razão Então, em meio à decisão Vou voltar de um, de um até um Olha o meu pastor, o DJ Jefferson, o maestro está aí com a gente hoje Olha o meu pastor, o maestro está aí com a gente hoje Viviane Batidão DJ Júnior Vidal E DJ Petinho Isabelese O Sucesso Absoluto Atenção, Belo Mix Real Passem em mim Lembranças de alguém que não fez nada por mim Difícil ouvir a voz do coração Então, se eu sinto que quem está quase certo é a razão Então Então Em meio à decisão Vou contar de um De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar Vai endoidar Vai na batida Vai no batidão Vai no batidão Vai no batidão Vai no batidão Vem dançar Vem dançar Vem dançar Que vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Que vem O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Bora São mota Bota pra estourar É o rock do DEM E na batida vai Estourar Eu disse que hoje era novidade 3, 2, 1 Vai E toma na batida Mas fazendo craqueado Vai, vai doidando Vai doidando Vai doidando Vai doidando Convocação confirmada Do técnico das fodas Olézinho pela Brasília Céu Utaria Se a tropa tá Hoje também é aniversário da Thierry Caceteira Água 0011 a formação Geral atacando é os comedor de mãe solteira Meu peru é dela Mas eu ele e você também Solteiro eu tô Não devo nada pra ninguém Fudendo bom é solteira Fudendo bom é solteira Fudendo a jota que vem Fudendo toda solteira Fudendo Aí o cara chegou aqui na minha retaguarda Solteira Fudendo É assim, Davison, malta Eu tô sofrendo, cara Fudendo a jota que vem Fudendo Levaram ela Fudendo a jota que vem Pelo amor de Deus Bota o meu áudio pra rolar Eu vou falar aqui um relato De uma linda noite Em que amigos confraternizavam E aconteceu uma coisa 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 O que? O que? O que? Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, 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 levaram Levaram, 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 levaram Só que o cara era bonzinho Levaram, levaram, levaram Bota a fé que ele devolveu Levaram, 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 levaram Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca Só que olha qual era a moleca Levaram o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram, 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 levaram Levaram, levaram, levaram Levaram, levaram, levaram Vai no caqueado, vai no caqueado E o bagulho doidor na floresta 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 Tem golego tem, tem golego tem, tem golego tem Toma no gaqueado, toma no ginado, toma no gaqueado Só aquele cara que é taradão, zezão, zezão Aponta o teu amigo que não dispensa nada Aponta o teu amigo que não dispensa nada Ele que tá mancando, ele que tá mancando, ele que tá mancando É outro dia, ele leva tudo Depois de dois cervejas, urubu pra ele é frango Depois de dois cervejas, urubu pra ele é frango Eita Carlinhos! Eu queontei, viu? To ligado! To ligado... Hoje não vai ter jeito, vai ter fome... Vai doidando! Vai doidando! Vai do caqueado, vai! Vai do... Vai do jantue! Vai do jantue! Vai do jantue! Vai no caqueado Eu quero mais, eu quero mais Vai fogo E na batida vai, no batidão vai, no batidão vai Segura DJ, segura DJ Agora só os pitbull mauzão Se é papo de revoado, tomarão tá com pacote Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado job Vai coronado job, vai coronado job Vai coronado job, vai coronado job Coronado job, coronado job Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando né É a tropa do urso na perda Toca o tesão de urso 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 Vai fogo Aí o Davidson Mota vai começar a misturar O coração da mulherada, a partir de agora Vai Davidson Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e escondi você, senhor noiva Que faça amor contigo no banco de trás Olha o Anderson Dutra Vai jantar naquele restaurante Lembrou dela, não foi? Mas deixa eu te dar um aviso Sendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O Ânimo vai ser o Pandaburgui Produções Aí presente com a gente hoje, um abraço com carinho Mas eu sei que a gente Tá assombrado, não foi? Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também Sendo que branco passou Peliculado A minha história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e escondi você, senhor noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Alô, belo mix, cadê você, meu filho? Esse restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te falar, vai Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te falar Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Ela veio pro rock do DM Ela veio mamando sem parar Peguei ela atrás do rock do DM É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha você é sensacional Trava cheirando no pó Trava cheirando no pó Um copão de uísque Balinha do amor Hoje eu tô que tô Você é o playboy Tá aí com a gente também Ela é o playboy Sem grama de rádio Eu tô que tô Aqui no bailão Poderoso No bico do fuzil Ela vai sentar de novo Recalcada aqui pra tu Não entra no meu caminho Sem mexer com a minha tropa O serol é fininho DJ Ronaldo Deixa na batida Toma no caqueado Toma no gigado Joga lá pra cima Não para de doidar não DJ Joga lá pra cima Ei Vou Ei Vai moleque doido Me olha com cara de mal Vai moleque doido, me olha com cara de mar Vai moleque doido, me olha com cara de mar Vai moleque doido, me olha com cara de mar Eu quero que eu comi ela uma vez Uma vez, ela se questionou por mim E com a da cama que trouxe a caquete na xeré Olha meu Marcelo Bruninho do TF, tá aí com a gente também hoje E com a da cama que eu comi ela uma vez Eita Bruninho E com a da cama que trouxe a caquete na xeré Vamos, JaPy então dele vai Na대 bala de lá quanto corriação doido Que dela uma vez, se apaixou em meu Na bala de lá quanto corriação doido Que dela uma vez, se apaixou em meu Não faz para de fobia que eu sei que tu é pirói Vai dar a consideração pro bote de tudo Tu bote de navonha Bola a consideração pro bote de tudo Tu bote de navonha E da batida vai, do batida vai Vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando Escorre, boa, baixa e pega, 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 pega O álbum vai ser Oscar do Flamenguinho O 3i, o 3i, o 3i, o 3i, o 3i, o 3i E a galera vai chegando hoje, as tropas do robô invadindo Mais uma vez a Florentina do Jurules, a evolução do robô Chegando pra fazer a festa, logo mais cima o parceiro Handley E o bagulho não para de doidar aqui, não sabe porquê O rock do DM é bagulho doido, bebê Dolly, DJ, Davidson, morta E o rock, sobrinho O rock do DM Lá vai fogo, rodo Vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando Toma na batida, vai fazendo o caqueado Toma no batidão, faz o caqueado Toma no batidão, faz o caqueado Toma no batidão, faz o caqueado E vai olhar pra mim Estou precisando de falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar E o batom, e o batom O batom na minha camisa Você deixou na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Escuta ele, vai Escuta Escuta ele, vai Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone por perto Não deu pra te ligar Lá vai fogo E toma caqueado Vai fazendo caqueado Toma no caqueado Toma no dinhado Vai doidando Vai doidando 3, 2, 1 Sem parar Eita que doidou Vai doidando Toma no caqueado Toma no dinhado Toma no caqueado Vai é E na batida vai Calma aí, calma aí O bagulho tá uma caluma Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Agora sim Eita a evolução A evolução chegou A evolução A evolução DJ Josué Obrigado pela presença do meu parceiro Osvaldo do Esporte Bar Você aí toda comitiva DJ Natinho tá aí comigo hoje E aí Natinho Natinho sem parar Natinho Sem parar O DJ Sensação do Momento Davidson Mota Espera aí Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando E quando Encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá errado Tá tudo errado Você com outro Éramos dois ali perdendo tempo E o que amor? Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te voar Vem cá vem Vem Amor Vem cá Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Essa garrafa de red que é o problema Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Barulhando todo o estado do Pará Ele mesmo Rúdio Brabo Isso é Manu Batitão Tá com saudade de mim Hoje tu não vai vencer Por aí Aposto assim Eu sei Fingir E esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não Baby Eu vou te achar Baby Vou te falar Para onde eu vou Estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe E esqueceu de mim Hoje tu não vai vencer Não vai nem Eu estou aí Barulhando todo o estado do Pará Ei Davidson Bota O rock do DM Aqui do meu lado direito vem passando DJ Hunter Já preparando tudo Logo vai ser o cara Pra detonação da Florentina Mas antes de eu ir Doida Faço noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não está aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso Tento ocultar O que me faz chamar chorar No meio da noite Eu te ligo Pra saber como estás Ainda penso em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história para alguém Por isso sofro Calma Risa Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Alô Ângel Mix Por favor amor Vem aqui gostoso Sei que é errado Viver o amor A três Sei que é errado Viver o amor A três Canal Riam Mix C10 A referência em CDs Ao vivo no parar Ficha Finge que acabou Aprender a mentir Sabe aquela guerra que você já perdeu? Não meu amor Olha lá Olha lá Olha lá Eu me rendo Guerra de amor Você já me venceu Eu me rendo Sei que é Guerra de amor Sai ferido Hoje sou eu Sei que é Guerra de amor Eu me rendo Eu me rendo Sem guerra de amor Eu me rendo Eu me rendo Batidão Que tão Que tão Eu Procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorezei Você se dedicou E eu contigo só brinquei Hoje ele tá soltinho Ela tá sentada Ela não quer beber Deixa ele soltinho Eu te amo Eu me rendo Eu fiz tudo errado Eu me rendo Nunca Eu me rendo Eu me rendo Eu fiz tudo errado Eu me rendo Eu me rendo Na batida Vai Vem DJ Mistura essa porra aí No baile da Má экonica Tá te observando Vai o movimento Que se veio Tá mandando Anda Batista Eu procuro as luzes que Carlinho safado Eu olhei, eu te conheci Errei Sei que não valorezei Você se dedicou e eu contigo só brinquei O que é bom Se for comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui e eu quero dizer que te amo Oh, meu amor me perdoe se tudo errado Oh, meu amor me perdoe se tudo errado Oh, meu amor me perdoe se tudo errado Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Oh, meu amor me perdoe se tudo errado Olha a família Rex Na África Tá no hobby hoje Vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Na batida vai Na batida vai Na batida vai Rapaz, eu costumo dizer Que quando a música tá no momento Não importa quantas vezes o DJ toque A galera dá valor Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te ama Já tá até bebendo, tu quer saber E você não quer duvidar Me deixa maluca Assim eu vou pirar Raja paciência pra ter que te amar Eu não tenho Eu não tenho todo o tempo pra te explicar Alô, Thales É paravela e o bolo Bora bater o parabéns ao vivo Bora, mano Vai ficar Bem bolo Bem Vambora, vambora Após essa, após essa aqui Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi um uniforme Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz porque meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Alei É uma galera hoje fazendo aniversário aí de camarote Tá todo mundo endoidando Mas a gente não poderia deixar de prestigiar esses amigos Inclusive Que sempre estão ao nosso lado dando aquele apoio E dessa feita hoje Nessa data especial a gente vai bater um parabéns Ao vivo Eu e você pra essa galera aí Alô, Thales Prepara, meu filho, prepara Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima E nessa data Que Vô de Belo Tá Ribeiro Tá Liscosa Ricardo Souza Alô, Tainá Alô, Gabriel P-P-P-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po Parabéns meus aniversários Obrigado meu parceiro Diego Caçador Diego Tardelli está com a gente também Jorginho Tato Vai Tiago, é vivo, Tiago Vai eu vivo, é vivo Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar